Vamos pensar na nossa vida, na vida dos brasileiros em 1920, em 1920 as pessoas também tinham câncer, em 1922 também tinham câncer, por sinal nem tinha câncer associado agrotóxico porque não se utilizava muito agrotóxico, a Revolução Verde começou em 1940, então como é que as pessoas tinham câncer sem mesmo ter contato com agrotóxico? Existem outros motivos para o câncer e um dos pontos que a gente precisa destacar é o seguinte, as pessoas viviam muito mais, as pessoas não tinham tanto câncer, não tinham doença cardiovascular e comiam carne vermelha e tomavam leite e comiam de modo geral fruta, verdura e legume. Hoje no câncer existe um terrorismo desnecessário para a carne vermelha e para o leite e a gente sabe que um dos grandes vilões para a alimentação é o excesso de caloria e em especial o carboidrato, então não é proibido a carne vermelha, é mito que ela causa câncer, é mito que leite causa câncer.